Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Pode levantar que agora nós vamos fazer os comentários, Sr. Jorge Magalhães. Tudo bem com o senhor trabalhando na sexta-feira? Também ganha bem, né? Ganha bem e tem que trabalhar. Aqui agora, a Globo... O William Bonner trabalha, por que você não pode trabalhar? É, o salário ajuda, o salário ajuda. É, verdade. O William Bonner trabalha. Falei que o salário ajuda. O Fausto Tom vai trabalhar de domingo. Nosso diretor e programador ali reagiu bem, a hora que eu falei que o salário ajuda. E o vinho que ele toma? Hein? E o vinho que ele toma? Ele só toma vinho francês. É, é, sangue de boi. Sangue de boi. É, muito bem. Sr. Jorge Magalhães, ontem... Conhecido também por sangue de boi. É, sangue de boi. E o chapé, chapé, chapinha. Muito bem, é, tá bom, cada um bebe o que pode. Sr. Jorge Magalhães, deixa eu te contar um negócio. Ontem foi a entrega da medalha da Inconfidência lá em BH, né? Zabia Galhães e Ouro Preto, né? Aliás, eu vou estar em Ouro Preto nesse sábado agora. Nesse sábado eu estarei em Ouro Preto recebendo lá o colar de Ofélis Tiradentes que o pessoal da maçonaria me conferiu. Agradeço as homenagens que o pessoal da maçonaria está fazendo para o Carrara, aqui para outros, né? Será que eles vão fechar as ruas lá também? Vai, vai, vai. Porque fechado tudo lá. Isso que eu ia falar. Fechou, Sr. Jorge Magalhães. Como é que são as coisas, né? O que é política durante a campanha e o que é política na hora que senta na cadeira? O Pimentel reclamava que o PSDB fechava a praça para o povo não poder entrar. Quando nós ganharmos, a praça vai ser do povo. E continuou do povo. Só que agora é do povo deles, né? Porque é o seguinte, eu estava vendo uma repórter da Band ontem, e ela tentando passar, e ela credenciada, hein? Ela tentando passar para lá, tentando passar para cá. Não, só tem que ir lá, só tem que ir cá. E aí, ah, maluco, pois é, a gente que está credenciado está de dificuldade para entrar. As pessoas do povo têm que passar para uma vistoria, têm que passar para uma revista. E o pessoal do MST entrando no cantinho, entrando naquela fila, tudo vermelhinho, com as bandeiras, gritando, lulululá, pimentel, quer dizer, eu vou te contar, né? O povo que as que é agora na praça é o povo deles, né? Eu vou te contar. É um verdadeiro palanque, né, Carrara? Até na hora das homenagens, né? Foi você que falou comigo que a mulher melão está reclamando do político, não é? É, tem uma outra. E tem um aí, rapaz, tem um político que fez homenagem para a amante dele, eu não sei qual que é, não, mas ele fez. Não sei como é que ele fez, mas ele fez aqueles fakes, né? Agora está um pau de negócio, agora os caras que não têm coragem de assumir, eles fazem aqueles fakes, como é que chama? Aqueles domínios da internet falsos, né? Então, Jorge, você devia estar num programa da televisão nacional, não é aqui nessa mambaia da TV Semana, não. Por que, Carrara? Porque é tudo que você fala, tem umas coisas que você fala, só em Caratinga, né? Mas tem umas coisas que só acontecem no Brasil, Jorge Domingo Chudim. Impressionante, né, Carrara? A Dilma não está denunciando que é o golpe? Sim. Não rolou? Que é golpe daqui, golpe dali? Agora, como é que é golpe, Sr. Jorge Domingo Magalhães? Se ela vai passear lá, passear, o que eu falo é passear. Ela foi lá na ONU para fazer um discurso de cinco minutos. Onde elas foram lá falar do clima, né? Da questão daquele pacto lá de Paris que eles estão fazendo lá, para o clima, né? Aí eu falo, como é que ela está sentindo o golpe se ela sai do Brasil, deixa a cadeira vazia para o vice, né? O vice vai lá, senta na cadeira, e a cara volta, o vice levanta, vai embora e ela senta na cadeira de novo. Se fosse golpe, o tema agora não sai mais daqui, não. Tchau aqui, ó. E mandar uma polícia federal prender no aeroporto. Isso é golpe de que, Sr. Jorge Domingo? Eu queria estar lá, Carrara, para ver se teria pelo menos uma simples transição de cargo. Formal, pelo menos. Não, não teve, não. Ele estava em São Paulo. Eu acho que ela foi embora e deixou a porta encostada, né? Aí ele chega e entra aí. Eu nunca vi. Só no Brasil, nem com esses golpes. Aí ela vai chegar, vamos supor, amanhã, né? Aí ele vai embora e deixa a porta encostada, né? Agora que você chegar, você... Deixa a porta encostada aí, que a Dilma vai chegar, vai entrar. Ó, Dilminha, eu deixei lá do jeito que você deixou, hein? Olha, eu não fiz nem uma canetada. Do jeito que você saiu, está lá, hein? Tem decreto nenhum. Só tomei uns dois cafezinhos e comi um biscoitinho na cozinha lá. Mas está tudo certinho, hein? Não peguei nem o filé e nem aquele vinho que você gosta, não, hein? Eu vou te contar, só no Brasil mesmo. É, brinca. Virou piada, virou piada, virou piada. Pois é, e segunda-feira, né, o Renan cedeu os apelos da oposição, vai instalar a comissão do impeachment, né? Dizem, né, as grandes revistas, os grandes jornais, que já tem, então, de 50 senadores que vão votar a favor do impeachment da Dilma. Precisa só de 41 para afastá-la 180 dias enquanto julga, né? Porque aí tem aquele negócio de defender, tem aquilo aqui, escuta daqui, ouve ali, né? Aquelas coisas tudo. Mas, a partir do momento que for admitido no Conselho do Senado o impeachment, ela vai ser afastada por 180 dias e o Temer assume. E o Temer já está arrumando os ministros dele aí, meu filho. Diz que vai diminuir para 20 ou 22 os ministérios, vai fechar a torneira desses movimentos sociais do PT que está xingando de golpista aí, entendeu? E se cortar, acaba a farra de negro na rua aí, né? Porque levando 200, levando 300, o negro vai mesmo. É duro se vai lá gritar Lula, duro. Vai, Jardim? Eu acho que o momento, Carraro, é o momento certinho, certinho para fazer essa reforma ministerial. Certinho. Cortar os ministérios, você está entendendo? Fazer vir para onde devia já estar há muito tempo, né? É. É o que você sempre vem falando aí, tem ministério lá que a gente não sabe nem para que ele existe. Só para dar cargo, meu. Só para dar cargo. Então, que já fizesse essa reforma e que os outros que porventura vier, que mantivessem também, né? Por exemplo, ministério do transporte, ministério dos portos, ministério da aviação, não podia estar num só ministério de infraestrutura? Não é? Ministério, por exemplo, da igualdade social, da mulher, dos direitos humanos, não podia estar no ministério da cidadania? Não é? Perfeito. Quer dizer, é isso que eu falo. Ah, pessoal, o país não aguenta. Ô, Jorginho, eu estou vendo, eu estou falando isso há muito tempo. Agora que a casa do Lula está na carreira, que ontem, 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 na quarta-feira, o Supremo ia julgar se o Lula ia voltar para ficar na Casa Civil, se não ia, né? Aí adiou. Cinedia. Cinedia é qualquer dia, viu? Não tem dia, não, viu? Não tem dia, não. Você entendeu agora? É, não é Cinedia, então, não, é Cinedia. É Cinedia? É, Cinedia. Cinedia, tá? Muito bem, então, Sr. Jorge Magalhães, foi adiado aí, sem marcar o dia lá que vai ser. Então, provavelmente, eles vão esperar o julgamento do Senado. Se afastar, o tema já vai dar uma canetada lá, resonerando, pronto, ele volta para a mão do muro, né? Mas, olha, ontem, o engenheiro, o Zé Sobrinho, da Daniela, em Geovics, está negociando a relação premiada. O Odebrecht, negociando a relação premiada. O Aécio lá, o Aécio lá, o Léo Pinheiro, também a mesma coisa. Gente, eles vão julgar a merda para cima, vocês vão ver o que vai acontecer com esse Brasil. Não vai ter ventilador que dá conta. Você vai ver agora que eles vão falar que... Não, o sítio é do Lula mesmo. A palestra aqui de tudo era mentira. O Carlos Jorginho, esse cara, esse engenheiro da Geovics, o Zé Sobrinho, ele falou, está na declaração dele que ele pagou R$ 239 mil para o maior advogado para apresentar o ex-marido da Dilma para ele. Você imagina quanto que ele não pagou para o amigo, hein? É. R$ 239 mil para apresentar. E se for para fazer uma amizade? Muita atenção, você tem que ver. Por quê? Porque se R$ 239 mil é um número... Você gosta de jogar no joguinho lá do Zoológico. Do Zoológico. Será se ele está para vir? Pode ser, vamos riscar os olhos aí. O bicho, o dinheiro é o seguinte, deixa eu te contar um caso aqui agora. O Brasil perdeu tanta vergonha, se por exemplo, ele perdeu tanta vergonha, porque R$ 239 mil é micharia, gente. Isso é migalha. Para eles lá, é. Porque eles falam lá em bilhão. Então, esse empresário aqui, da Ingeovic, esse Zé Sobrinho aqui, a empresa dele valia R$ 140 milhões quando começou o governo Dilma e Lula. Só no governo da Dilma agora, ele estava faturando R$ 3 bilhões e R$ 300 milhões por ano. Quer dizer... Igual o banco, né? Tanto assim. Parecendo banco, né? Tanto assim, rapaz. Aqui no Valadar tem um escândalo aqui que eles estão falando que é R$ 1 bilhão e meio, ninguém nem fala lá, mas já vi que é bicharia, pede o que os caras roubaram, pede o que os caras operaram. Então, tem que passar esse país a limpo. O senhor Renan Calheiro, você tem que caçar, é picar a mula, meu filho. Você é Cunha também, o Temer, a Dilma. Vocês têm tudo, tem que caçar o rumo. E outra coisa, isso é ser julgado na forma da lei e todo mundo trancafiado. Porque não é possível que eles quebraram esse país. Então, é vergonha esse Brasil. Nossa senhora. O momento é esse, né, Carraro? Tem que ser passado a limpo, sim. A população está apoiando. Você vê que a população... E cada local que a gente vai, cada cantinho, cada meio, a gente tem notado que a população está indignada e quer realmente que passe esse país a limpo. Então, tem o apoio da população, está tudo certo. Muito bem. Só Jorge Magalhães, para encerrar esse bloco, hoje eu liguei, nessa sexta-feira, eu liguei para o prefeito Marco Antônio e ele está viajando. Tem direito, né, trabalha demais, tem direito de dar uma sentinha para dar uma descansada, né? Dá uma esparecida, né? Preciso. Assim que eles falam. Dá uma aliviada aqui na... Uma regenerada. Aí, eu perguntei para ele, rapaz, aí ele me respondeu uma mensagem, ah, estou viajando, não quer nem falar no telefone. Eu perguntei para ele se o Zé Mugambos está fazendo a pré-campanha e como é que é? Ele já desistiu? Ele mandou uma mensagem para mim que ele só vai decidir em junho, né, e que todo mundo tem direito de colocar a pré-campanha. E aí ele vai fazer uma avaliação se deve disputar ou se não deve. Então, Zé Mugambos, você não fica de olho na cadeira do seu ex-chefe, não? Porque o seu chefe ainda está pensando em candidatar também. E se ele candidatar, você não vai descandidatar, não é possível. A minha que vai ser visto, né, Michel? Não, mas eu acredito que o Mugango, assim como vários pré-candidatos em Caratinga, está naquela coisa assim do... Vê se cola, né? Se colar... Se colar, vai. Se não colar, fica... Ninguém perde nada. O Mugango, se ele não vir a ser o candidato, pode ter certeza que ele será um nome forte a ser indicado como visto na chave do Marco Antônio. E na sexta-feira, dia 29, o Odiel vai lançar aqui a pré-candidatura dele numa grande festa com o deputado Mauro Lopes, com o senhor, acho que o vice-governador está para vir também, o Eduardo Clé. Uma festa para... Pré-candidatura. Vai ser uma festa de pré-lançamento da candidatura dele pelo PMDB. Está certo, Zé Mugambos? E o... Deu? Já está marcada a data do lançamento da sua pré-candidatura, da festa. O senhor Jair Magalhães... Porque eu sei que o senhor é bom de festa. Deixa eu te contar um negócio. Para fazer festa, você tem que ter ticha no bolso. Para você fazer, você tem que ter... A minha candidatura é dos asas caídas. Ah! Então, eu tenho que falar com as pessoas. O que eu posso fazer é gastar só saliva, porque o resto não tem não, senhor Jair Magalhães. Quando eu falo que eu sei que a asa é caída, é porque é mesmo. Então, nós vamos fazendo aí. Nós sentamos no bar do Laércio, no bar da Tete, no bar do Toninho, no bar do Danda, no bar do Maico, no bar dos Bramir. E vamos sentando, batendo, batendo papo com os amigos. Às vezes, contamos com a pessoa na rua e vamos fazendo a nossa pré-campanha, mostrando para o povo qual que é a nossa intenção se a gente for eleito. Fora disso, meu amigo, não tem jeito de fazer mais nada não. Está certo, Zé Mugambos? Perfeito. Está respondido a sua pergunta? Perfeito. Vamos com as ideias, né? É, senhor Jorge Magalhães. Olha, outra coisa, para encerrar esse bloco, algumas pessoas estão me perguntando o que o Jornal Semana não está fazendo a sondagem que a gente fazia. Pessoal, agora, é porque você é pré-candidato, você não está querendo mostrar que você não tem voto, que você tem... Não, não é isso não. O que acontece é o seguinte, a nova legislação proibiu a sondagem. Você só pode fazer agora se for pesquisa e devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Se você fizer e não registrar e não tiver conforme a legislação, você vai ser multado e a multa é grande demais. Fecha um jornal pequeno, fecha uma televisão, porque é muito dinheiro para quem não tem. Então, tem que fazer a coisa conforme a lei manda. Então, nós estamos agora fazendo a adaptação no nosso contrato social da empresa e tão logo a gente tenha tudo certinho, nós vamos contratar o profissional que a lei manda, que é o estatístico, para a gente poder fazer as nossas pesquisas, mas só depois que tiver tudo do jeito. Porque quem publicar a sondagem agora, vai levar chumbo na asa, porque é ilegal. Está certo, senhor Jorge Magalhães? É por isso que nós não estamos fazendo. Daqui a pouco a gente volta.